Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês também perguntam pro direct ali no Instagram e eu resolvi hoje falar um pouquinho mais sobre a minha vida, filho. Esse aqui é o João Vitor, ele tá aparecendo aí, pra quem não conhece é meu cachorrinho de estimação. Manda beijo. Tu vai ser o quê? Quando tu crescer. Oi, sério, Vitor. Futebol. Dá um beijinho para os seus fãs. Muitos seus fãs ali, ó. Poxa vida, cara. O meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre foi empreendedora. A minha irmã mais velha é empreendedora, então eu fui, tipo, criada numa família de empreendedores. Então, pra mim, essa sempre foi a profissão que mais se aproximava de mim, assim. Tudo o que eu gostava de fazer, eu aprendi a fazer, eu tentava vender, tentava ganhar meu dinheiro. Porque o pai, ele sempre botou a minha irmã pra trabalhar nas férias. E as uma ficava de telefonista na loja, enquanto a outra ficava fazendo cadastro. No próximo ano que a gente... Oi, sério, isso. Poxa vida, cara. Então, hoje vai ser assim o vídeo, tá? Porque não deu tempo de levar pra escola. E já cheguei a trabalhar no caixa, já trabalhei em cadastro, já trabalhei de atendente de telefone, trabalhei em peças. Na época, meu pai tinha uma loja de moto. Enfim, então, minha vida inteira eu soube que eu teria que trabalhar fazendo o que fosse pra conseguir ganhar meu dinheiro e comprar as minhas coisinhas. Uma vez ou outra, a gente vinha pra praia. E eu sempre fiz bijuteria, assim. Até que surgiu a ideia, um dia, de eu fazer minhas bijuterias e a minha irmã vender. A minha irmã era melhor em vender e eu era melhor em fazer coisinhas manuais, assim. E aí, então, a gente passou dois ou três verões, aonde eu comprava as pecinhas, eu montava as bijuterias no apartamento da minha avó. A minha irmã descia, montava uma mesinha na rua, em Balneário, e vendia. E aí, a gente pegava aquele dinheiro das vendas e comprava mais pecinhas, eu montava mais coisa e ela vendia. E nós passávamos as férias inteiras, assim. E era a coisa mais gostosa do mundo, assim. Tipo, pra nós não era uma obrigação, ou tipo, ai tá, que saco, temos que fazer isso. A gente amava, a gente ficava aí esperando a hora de poder descer e vender as coisas e depois ter nosso dinheirinho. Depois disso, eu lembro que eu passei mais pra área da costura, assim. Porque a minha mãe começou a fazer aula de costura, aonde ela me levava junto. Quando eu não tava em aula, assim, e ali eu comecei a tomar gosto pela costura. Minha mãe fazia vários vestidos e roupas pra mim que eu desenhava. Então, cada festinha, na época eu tinha uns 14 e 15 anos. Cada festinha que eu ia, eu ia com uma roupa nova, porque minha mãe fazia. E aí, ela chegou a comprar uma máquina de costura pra deixar em casa e ali ela me ensinou a costurar. Quando ela me ensinou a costurar, eu passava várias noites, várias noites, do tipo, pegava tecido que sobrava dela e fazia qualquer coisa pra mim, qualquer coisa. E daí, desse qualquer coisa em qualquer coisa, começou a surgir coisas legais, assim, que eu comecei a aprender a fazer bem direitinho. E fazer coisas bem bacanas pra mim, aonde as minhas amigas queriam usar a mesma coisa que eu. Aí, eu passei a vender pra elas, porque não venderam o negócio que eu tava fazendo pra mim e tava sendo legal. Nesse meio tempo, os anos já tinham, já tavam passando e tudo mais, eu acabei começando a cursar algumas faculdades, não terminei. Fiz publicidade e propaganda, fiz engenharia química, fiz direito, dois anos de direito. Acabei em moda, porque durante todo esse processo eu sempre trabalhei, mesmo quando eu tava na faculdade, eu sempre trabalhei, numa época eu trabalhei com meu pai. Quando eu tava cursando moda, eu trabalhava ajudando um amigo em produções de moda, trabalhei um pouco como modelo também. Nessa época eu aprendi a gostar muito de maquiagem, de cabelo, de produção de moda, inclusive. Acabei fazendo curso no Senac de stylish. Tudo foi me levando pra esse lado, um universo que eu sempre me identifiquei e sempre me senti muito à vontade de trabalhar, porque pra mim não tinha dia, não tinha hora, não tinha fim de semana, não tinha dia de semana. Nessa jornada, encontro a Dag, que hoje é minha sócia, a gente se encontrou por conta de namorados que a gente teve na época. E ela tava se formando em administração, eu tava fazendo moda, e ela veio com a proposta de a gente montar uma marca de roupa. Eis que nasceu a Riviera, na época, uma empresa assim, a gente era super nova, eu tinha 22 anos, ela tinha 21 anos, e a empresa ela era bem imatura e bem a gente ia fazendo no feeling. Ah, a gente gostou disso, vamos fazer, vamos vender, mas ela já nasceu online. Numa época em que praticamente não existia loja online. Ali a gente começou a vender, 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 com fotinho que a gente batia na frente do espelho mesmo, mas aí eu não quero falar, me estender muito sobre a Riviera e a Rivier, que eu acho que eu vou gravar um outro vídeo. Esse aqui foi mais pra contar, porque eu entrei na vida empreendedora, e eu acho que o ponto principal foi que eu sempre tive incentivo dos meus pais a estar nesse meio. Então minha vida inteira eu fui cercada de pessoas assim. E eu não imagino eu fazendo outra coisa hoje que não empreender. Hoje não, mas só no ramo da moda, tenho alguns outros negócios, e eu tenho certeza que eu tô no meu caminho porque justamente é isso que eu falei antes. Pra mim não tem segunda, não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. Qualquer hora que eu estiver trabalhando eu tô bem e tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. É isso, eu acho que empreender é uma das profissões que só depende do teu esforço. Muito do que a gente sabe hoje foram coisas que a gente realmente foi atrás sozinhas, assim. É muito do teu querer, da persistência, porque a gente já teve um milhão de motivos pra desistir ou pra se largar, e isso não acontece de jeito nenhum, assim, porque é um negócio que a gente ama do fundo da nossa alma. Eu acho que eu sempre falo que a Riviera é meu segundo filho, João Vitor é o primeiro, a Riviera é minha segunda paixão na vida, e eu acho que você tem que ser apaixonado, de fato, pelo que tu faz. Porque aí, independente do valor que tu for ganhar, tu vai estar sendo feliz. E a maior parte do teu tempo, provavelmente você vai passar no teu trabalho sempre. Então, imagina a vida infeliz que você vai ter se você estiver trabalhando com algo que você não ama. O meu conselho, se eu puder dar algum conselho aqui, é descobrir a sua paixão, é descobrir algo que você faça e tentar monetizar isso, de alguma forma. Pra que você não leve o seu trabalho como um trabalho, mas como um prazer acima de tudo. É isso. O que tu acha sobre isso, João Vitor? Tu também acha sobre isso? Caiu uma coisinha bonita. Tudo bem? Vai! É! São malas sem alça? Dá um beijinho ali. Fala com a câmera. Tá com vergonha agora? É isso. Beijo. Manda beijo. Não?